Para que depois, realmente então, que a gente ensinou os movimentos fundamentais, a gente chegue nos nossos movimentos especializados, que no nosso caso aqui, são os nados formais. Só que aqui, mais uma vez, se não tiver claro para a gente o que a gente deve ensinar e como a gente deve ensinar, a gente vai ficar todas nas nossas aulas de natação ensinando pernada de nado crawl. E a gente sabe que isso acontece, pessoal. O professor vai começar a aula e ele fala, pega a prancha e bate perna, pega a prancha e bate perna, pega a prancha e bate perna. E aqui nessa imagem, eu faço uma outra crítica. Primeiro, pela idade da criança, talvez seja muito nova para poder estar aprendendo a pernada do nado de crawl, ela poderia estar explorando a propulsão com um cachorrinho, com um deslocamento de barriga para cima, um cachorrinho de costas, sei lá, qualquer outra coisa. Mas a ideia de ensinar os nados é tão forte que isso acontece. Outra coisa, se essa criança, vamos supor que ela seja um pouco mais velha, se ela passou por uma boa adaptação ao homem aquático, por que ela precisa da prancha? Os professores, então, colocam a prancha na mão da criança com a seguinte intenção. Como ela não tem autonomia no ambiente aquático, como ela não tem competência motora aquática, se acontecer alguma coisa, ela segura na prancha e ela não se afoga. Mas se a adaptação ao homem aquático tivesse sido bem feita, a prancha não seria necessária. Por que tem que ter a prancha? A prancha vai, possivelmente, até pela composição corporal da criança, vai desequilibrar mais o corpo dela, a perna vai ficar mais funda, ela não sabe fazer a respiração frontal, a respiração frontal deveria ser ensinada depois. Então, olha quantos equívocos, na minha opinião, de processo de ensino e de aprendizagem que a gente pode corrigir. Então, esses são os conteúdos de ensino que são tradicionalmente ensinados nos nados formais. Então, a gente tem as ações no bloco, tem as ações de nado, as ações de virado e as ações de chegada. Então, primeiro que tem que estar claro, para todo mundo que saia de bloco, não é só as marcas, prepara e pula. Isso é uma ideia geral. Mas como é que essa criança, como é que esse jovem, que agora não é mais saltos da adaptação, é saída de bloco, o que ela tem que fazer para poder se posicionar corretamente no bloco? Como ela tem que fazer a impulsão? É muito comum a gente ver atletas mais velhos, de natação competitiva, que se posicionam no bloco, por exemplo, com os pés apontados totalmente para fora, e o joelho apontado para fora. Se você quer ir para frente, o seu corpo tem que estar posicionado de uma maneira que você projete uma força melhor no bloco. E como é que a gente pensa assim? O cara consegue nadar rápido, ele nada bem, participa de natação competitiva e não sabe fazer uma série de blocos. Porque a gente não ensina isso, a gente acha que isso é natural, a saída é algo simples, prepara e pula, mas não é algo simples. Agora, no início de setembro, eu tive um congresso lá na Alemanha, talvez vocês tenham visto até nas redes sociais, e tinham lá vários estudos relacionados à série de blocos. E eu, na hora de fazer perguntas, conversei lá com o professor. Você acha que esses erros acontecem porque a gente não ensina a série de blocos? Eles sim. A gente treina muito nadar, 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 mas saída, virada e chegada, a gente não ensina para os nossos atletas. A gente acha que é algo natural. A gente acha só pelo fato de ele estar nadando 5 mil numa sessão que ele fez tantas viradas que ele fez todas corretamente. Mas não. Por quê, pessoal? Todos esses movimentos, os movimentos dos nados, quando a gente nada devagar, eles são diferentes dos movimentos quando a gente nada rápido. O índice de coordenação dos braços, por exemplo, quando a gente nada sem livre, é diferente de quando você nada 800, quando você nada mil, de quando você nada 1.500. Então, a velocidade com que você nada, vamos trazer isso para fora da água, a velocidade na qual eu corro me impõe ou me exige um padrão de coordenação que é diferente. A gente precisa ensinar às crianças todos esses conteúdos, e a gente precisa ensiná-las, independentemente de ser natação competitiva ou não, a nadar devagar e a nadar rápido, porque são dois nados diferentes. Então, voltando aí para a saída, eu tenho que ensinar como é que é feita a impulsão, como é que se posiciona no bloco, se eu vou usar o bloco para poder gerar a impulsão ou não, qual perna fica na frente, qual perna fica atrás. Experimentar as duas posições, experimentar todas as possibilidades do bloco, para que depois você chegue naquilo que é melhor para o atleta. Como é o voo, como é a entrada, é o deslize, e por aí vai. Eu vou me deter mais exatamente aqui nos conteúdos do nado. Então, essa é uma sugestão de ordem de ensino dos conteúdos que eu tenho proposto para os alunos. Primeiro, eu me preocupo com o ensino da pernada e da posição corporal. Depois, com a braçada e a posição corporal. Depois, lá o termo que eu aprendi até com Alberto Clar, da respiração geral. Depois, coordenação braço e perna. E junto com isso tudo, é o enrolamento do corpo, se eu estiver pensando nos nados alternados, que são crau e costas. Depois, respiração específica. Depois, coordenação braço e perna. Respiração. E depois, o nado propriamente dito. Porque, como eu disse para vocês, nadar devagar é diferente de nadar rápido. Guilherme, por que começar com a pernada? Porque é a pernada que vai te garantir a manutenção do seu corpo na superfície, um corpo o mais próximo da horizontal possível, que é uma ideia geral dos quatro nados, e um corpo equilibrado. Se o meu corpo não se posiciona bem na água, como é que eu vou fazer? Respiração. Como é que eu vou fazer braçada? Eu estou complicando a vida do meu aluno. Então, depois que a pernada está razoável, e se a criança passou por uma boa adaptação ao meu aquático, essa pernada dos nados acontece também de maneira mais rápida, essa aprendizagem, eu vou poder ensinar a braçada. Por que? Porque o meu corpo está equilibrado. Porque o braço desequilibra o nado. Vamos pegar uma criança que está aprendendo a braçada, e, às vezes, o professor faz o seguinte, com a melhor das intenções. Coloca o pulboio ou uma prancha na coxa para que você se concentre só na braçada. A pernada tem três funções, sustentação, equilíbrio e propulsão. Se você tira a ação da pernada quando você está ensinando a braçada, você, então, tira essas três ações. A propulsão não tem problema, porque ele está fazendo a braçada. Mas o equilíbrio e a sustentação. E o equilíbrio, principalmente. Então, a criança que tinha que entrar com a mão na linha do ombro, se ela entra com a mão na linha do ombro, o corpo dela fica desequilibrado, porque ela não tem a pernada. A criança que tem experiência ali andada, ela compensa isso, ela começa a fazer uma braçada mais aberta. Mas a criança que não entende isso, fica igual a minhoca. Ou seja, o professor tirou a pernada com a melhor das intenções, mas está prejudicando o processo de ensino e aprendizagem. Por isso que, na minha opinião, a braçada só deveria ser ensinada depois da pernada. E quando eu estiver ensinando inicialmente a pernada, quando eu estiver ensinando inicialmente a braçada, tudo isso com respiração geral. Então, estou ensinando a pernada, são as primeiras experiências, as primeiras aulas. A gente precisa entender que aprendizagem é processo. Não vai ensinar tudo numa aula só. Então, a criança, para poder respirar, coloca o pé no chão. Faz a pernadinha de crawl, faz a pernadinha de peito, seja lá o que for. Quer respirar? Pé no chão. Se você já pede para ela respirar para frente, o corpo dela desequilibra, o corpo afunda, vai ficar uma desgraça. Coloca o pé no chão. Então, percebam que tem como a gente criar progressão no ensino de cada um dos conteúdos que estão apresentados aí. Legal. Então, como eu disse, essa é uma ideia geral, a gente precisaria de muito mais tempo para poder discutir. Então, caberia a gente entender e propor um ordenamento para o ensino de cada um desses conteúdos, para que, quando a gente estiver fazendo o nosso planejamento, lá no como ensinar, isso estivesse claro para o professor. Se o professor está ensinando pernada de crau, que é a primeira proposta que eu apresento aqui para vocês, já com respiração específica, com respiração lateral, você está complicando a vida do aluno. Porque respiração específica é um dos conteúdos mais difíceis do nada de crau, que é respiração lateral. Então, esse ordenamento é importante. Outra coisa importante a gente entender dentro dessa proposta dos conteúdos de ensino, que eu tenho que entender quem é o aluno que eu estou ensinando o movimento. dentro. Então, não é porque a criança passou pela adaptação home aquático que ela é avançada. Ela é avançada na adaptação home aquático, mas nos nados ela pode ser iniciante. Então, você pode ter na adaptação um iniciante, um intermediário, um avançado. Você pode também ter na aprendizagem dos nados um iniciante, um intermediário, um avançado. e não é porque a criança faz crau e costas, por exemplo, que o peixe e borboleta são bons. Ela pode ser intermediário, pode ser relativamente intermediário no crau, pode ser iniciante no costas e no peito. Então, eu tenho que saber lidar com isso. Por quê? Para que quando eu esteja observando o movimento, eu observe o movimento dentro daquilo que a gente considera que são de movimentos essenciais. o que é o movimento essencial? É aquele movimento que deveria existir em qualquer movimento. Então, o essencial é que a mão entre no crau, por exemplo, mais ou menos na linha do ombro. Então, existir certas variações um pouquinho para fora e um pouquinho para dentro pode ser permitido porque isso pode ser uma característica do indivíduo em função da composição corporal dele. Um braço está diferente do outro, ele está em processo de aprendizagem. Então, tem que entender quanto mais distante do essencial, significa que realmente é um erro. Se ele está próximo do essencial, talvez seja só dar dicas de aprendizagem ou esperar para que ele chegue naquilo que a gente considera que seria o mais adequado. Lembrando, pessoal, que talvez essa ideia de movimento perfeito não exista. Se a gente for pegar os atletas de excelente desempenho na natação, será que vai comparar um braço com outro? As braçadas são diferentes na recuperação, na fase submersa. Então, eu tenho que entender que cada indivíduo tem um corpo diferente, cada indivíduo tem uma força diferente, mas o movimento essencial está presente em todos eles. Fugiu do essencial, eu corrijo. Está no essencial, está próximo do essencial, eu vou tentar manter aquela proposta. Então, a gente já discutiu o que ensinar na adaptação ao meio aquático, o que ensinar sobre os nados formais. é um trabalho que é uma força diferente, muito feliz, e um trabalho que é muito importante. Obrigado.